As Fábulas de Egean de La Fontaine e Outras Fábulas Rosa é a mãe de meu filho, nosso filho, o mais belo de todos os rebentos Aos nossos olhos, aos olhos dos balões de palavras que o céu de agora desenha O novo descortinar de luz e dias festas polvoam nosso simples lar E a noite está apenas começando E o grilo de Egepeto, e o filho de Egepeto, e o gato de Egepeto, e o peixinho da mesma história Perambulam pelas cenas, pelas páginas de nosso grande amor Isso é tudo o que quero da vida O simples, o que não arrasta passados traumáticos O que apenas flui em direção às fábulas de Egean de La Fontaine e Outras Fábulas Esse poema é meu Quer dizer, eu escrevi, ele é meu, ele é de todas as pessoas Meu nome é Edu Planchê Edu Planchê, tô brincando Gostaram aqui da minha capa pleta? Gostaram aqui da minha capa pleta? Gostaram aqui da minha capa pleta?